Oi gente, o seguinte, primeiramente um abraço especial a todos vocês, esse vídeo é um vídeo bem longo, mas eu vou tentar ser breve, beleza? O assunto aqui é sobre a Ilana, o pessoal que vem acompanhando sabe muito bem que ela vem aqui pra casa, porque se envolveu numa briga na casa do ex-proprietário e acabou matando um cão Então o pessoal entrou em contato pra poder ver alguém pra pegar ela e doar, uma coisa rápida Só que aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem como que essa cachorra é, então eu fui lá, peguei a cachorra, trouxe pra cá, não tava nem tendo espaço aqui Mas eu dei um jeitinho pra poder tá colocando ela lá no caminho A gente foi avaliando, analisando ela, como que ela era com as pessoas e tudo, como que era com criança, né? E com outros cães, a gente viu que com outros cães ela parte pra cima mesmo, então tem que tomar muito cuidado Às vezes ela até atura, igual mesmo tem vídeo dela aí, solta com a miúcha, mas não pode vacilar, se vacilar uma pega a outra, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo Nesse período de tempo aconteceu várias coisas, viu? Ai meu Deus do céu, desculpa aí gente É o sono demais, a gente tá cuidando de um cachorrinho aqui, 3 horas da manhã a gente tem que ir lá cuidar e tudo Então é bem cansativo, é o cheiroso, o cachorro que a gente pegou na rua Tava uma ferida bem grande, cheia de bicho, mas isso aí é tema de outro vídeo Então é bem cansativo hoje aqui a situação E tem outras questões também que eu quero falar com vocês aqui Tentar ser bem rápido para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então voltando ao assunto, ela veio pra cá por causa desse motivo, a Ilana Então a gente avaliou ela, mostramos aqui no canal, como que era a personalidade dela, como fazer o manejo, tudo certinho Pra poder doar a Ilana Apareceu bastante gente querendo Então eu falei, ó gente, eu não vou doar ela, vou ficar com ela aqui Pra gente tá avaliando, né? Pra gente ver como que era, tudo certinho Eu não queria passar ela assim não Então a gente viu como que ela é Tem vários vídeos aí mostrando como que ela é Tem que tomar cuidado mesmo com outros que acabam brigando mesmo Ela pode ficar de boa hoje, amanhã, depois Mas depois se vacilar ela pega Se vacilar ela pega e briga mesmo Então tem que tomar muito cuidado Então gente, passando aqui pra falar com vocês a respeito dessa questão da Ilana Que ela veio aqui pra casa para doação Tem gente que quando a gente vai doar o cão Que veio pra doação Tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que xinga O Izzy, quando veio aqui pra casa Pra doação Ele tava muito agressivo, muito agitado A gente tinha mordido bastante gente É um cachorro que dificilmente alguém iria querer Ele passou pelo manejo Socialização E a gente acabou doando ele E hoje tá na casa do Nil Nil maravilha, sem problema algum Tem vídeo dele lá na casa do Nil mostrando Tudo como que tá sendo criado Nil teve até um vídeo mesmo que ele deitou no chão O cachorro chegou lá, ficou lambendo a orelha dele O cachorro tá de boa lá com ele Ok? Tem a questão também do Zia que veio aqui pra casa Também já mordeu bastante gente É um cachorro que tava com os dias contados Porque ele não poderia cair na mão de qualquer um não Na época do jeito que a gente pegou ele O pessoal mesmo que acompanhou os vídeos Viu como é que ele tava bem agressivo Então foi um fato que a gente tinha que ter muita cautela Muito cuidado pra poder tá lidando com o Zia Hoje é um cachorro bem tranquilo Foi doado? Sim, ele foi doado e a gente pegou de volta Porque infelizmente ele mordeu a moça lá Aí o pessoal, tá vendo aí? O cachorro é por causa da raça Essa raça não presta, não sei o que, não sei o que Mas não para pra analisar Pera aí, por que que morreu? Por que que mordeu? Por que que morreu? Por que que mordeu? Porque infelizmente uma cobra picou o rabo dele A moça foi lá cuidar do rabo e não gostou Então ela acabou mordendo Infelizmente também teve outro problema lá Que ele também mordeu o outro cachorro E o cachorro morreu Né, então é uma coisa bem delicada, gente A gente pegou o Zia, trouxemos de volta Cuidamos do rabo E foi difícil Não foi fácil cuidar do rabo dele Foram dias difíceis Cara, o rabo dele ficou no osso No osso e na pedra Até o osso descolou na época Então a gente teve que cuidar Ele querendo morder a gente Então foi épocas difíceis Né, hoje já tá tranquilo de novo Então tipo assim São fatos que tem que olhar tudo a fundo Pra não chegar já julgando o cachorro Sem saber realmente o que que aconteceu Então A Ilana veio pra cá por causa desse motivo Que brigou lá O Izzy veio pra cá porque tava mordendo muita gente O Ziar também tava mordendo muita gente Né E foi acumulando bastante cachorro Então foram doados alguns cães E o Ziar mesmo voltou Então o que que acontece gente Para e pensa uma coisa Isso são processos Nesse período de tempo Vieram outros cães aqui também Não foi só esses cachorros não Só que muitos cachorros Alguns que vieram pra cá Eu doei Mas nem mostrei no canal Por que? Se eu mostrasse no canal Muita gente fala pra não doar Pra ficar com o cachorro Automaticamente Tipo que Obriga a gente Ser um acumulador de cães Você sabe que você Não consegue ficar com tanto cachorro E também tem A questão da segurança dos cães Certo? Tem gente que acha que os cachorros É tudo igual Vem falar na cara de fulano e tal Tem 15 cachorros É criar tudo junto E não tem problema nenhum Que cães que são? Às vezes são cães de matiga Às vezes Se chega numa ONG por exemplo Cheio de cachorro tudo junto ali Tem algumas né Que tanto de cachorro tudo junto Brincando ali e tal Sem problema Às vezes um e o outro ali Pode brigar Mas briga um pouquinho ali Fica de boa Chega lá e solta Um barão por exemplo No meio Chega lá e solta a Ilana no meio Chega lá e solta Né O Ziar no meio Ou chega ali e solta Por exemplo A Angel no meio O que vai dar? Então os cães são iguais? Não são O manejo tem que ser igual? Não Senão uma hora ou outra Pode acabar acontecendo a fatalidade Então tem gente que não entende isso Pra mim aqui A responsabilidade é extrema É muito grande Muito grande mesmo Que a gente pega outros cachorros de rua A gente cuida De madrugada também A gente ajuda alguns cachorros Também a gente leva ração A gente já mostrou aqui no canal Mas depois surgiu alguns comentários desagradáveis Peguei e parei de mostrar A gente continua fazendo Mas eu não fico mostrando Porque é triste Entendeu? Tem gente que é muito maldosa mesmo Aqui no YouTube Comenta cada coisa É osso Questão mesmo Dessa questão de tipo Que obrigar a gente A ser um acumulador de cães Tem gente que fala Não Você pode ficar com o cachorro Que a gente ajuda 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 De 100% Dos que falam Que ajuda 20 Continua ajudando Aqueles 80 som Entendeu? Aqui foi desse jeito Inclusive mesmo A respeito dos IA Apareceu muita gente Falando que ia ajudar Manter o cachorro Cuidar do cachorro Né? Mas Poucos Continuaram Ajudando a manter Outros não Muitos daqueles Que queriam que eu ficasse Com o cachorro Hoje nem no canal Tá mais Já Saiu Né? O cara às vezes Vai ali Bota aquela pressão Fala aquele monte de coisa E some Entendeu? E a responsabilidade Fica pra quem? Pra mim cuidar Gosto do cachorro O cachorro tá aí É um cachorro Mega Né? Delicado Pra cuidar Tem dia que eu não quero Nem que pegue nele Né? Então é um cachorro Que tá aí Eu tô cuidando dele Gostei muito dele E ele tá aí Que eu não posso Pegar e passar pra qualquer um Nem nada do tipo Mas o que que acontece Gente? Olha só como que é a situação Aqui em casa Nesse período de tempo Surgiu outros cães Vieram E a gente doou Outros Eu não doei Fiquei com eles aqui A mocinha jogaram aí na porta Tava naquela situação Vocês lembram como é que tava? A gente cuidou Hoje tá aí esbanjando saúde Graças a Deus Teve aquelas duas Teve aquelas duas Que a gente pegou lá embaixo Também Né? O pessoal querendo pra gente Pegar todos Querendo pegar a mãe Trazer tudo pra casa Castrar a mãe Que isso é uma correta Não sei o que Mas ir lá embaixo Pegar um e levar pra casa Não vi ninguém fazendo isso Eu peguei dois Doei um E um tá aqui Mas aqueles Né? Muitos queriam trazer Até a mãe pra cá E me xingando E falando um monte de coisa Não é bem assim a situação Se eu tivesse pegado tudo Acho que ele tinha um sete Mas a mãe oito Só ali ia ter oito cachorros Atualmente aqui tem dez Se eu tivesse trago Que esse cachorro tudo Será que eu tinha doado tudo? Não tinha De dois Daquelas lá que a gente pegou Doou uma E a outra ainda tá aqui Tô aguardando alguém Vim adotar Até hoje não veio Entendeu? E o que que acontece? Cada vez mais cães A gente vai colocando em casa Mas a gente vai privando Outros cães Porque se soltar ali Dependendo Podem acontecer Um problema Então eu tenho que fazer Um manejo Com toda a segurança Na baia tem cinco cães E aqui No fundo tem mais cinco Todos estão sendo Bem cuidados Bem tratados Só que a questão É a segurança Entendeu? A Ilana mesmo Vem pra cá Pra doação O xeroso Tá lá no canil A gente tá cuidando Eu tirei até A Ilana De lá Tava solta Prendi ela Depois peguei a Índio Soltei Depois peguei a Índio E coloquei ali do lado Então tipo assim Eu fiz um manejo Coloquei ali do lado Por enquanto Por quê? Que a Índio Ela tá com uma mania ruim Ela aprendeu a abrir Ela aprendeu a abrir A grade Ela puxa a grade Puxando Até consegue destravar Eu acho que foi ela Que quebrou a trava Da outra grade Ela aprendeu como que abre Ela observa a gente Fechando sempre Ela observou que Se aquilo levantar A grade abre Ela é inteligente Então eu tô procurando Colocar ela mais no fundo E ali do lado Porque ela não consegue abrir Porque a partir do momento Que a gente fecha ali O ferrolho e trava Aí ela não tem essa De ficar puxando É ferrolho mesmo e trava Que a grade é de abrir Assim A outra é de correr Então é diferente Então vai ter que vir Um rapaz aqui Pra poder fazer Uma manutenção nas grades Pra poder dar mais segurança Tá bom? Enquanto isso Tem que tomar muito cuidado Com a Ilana Porque a Ilana Muitas vezes Quando solta ela Ela vai lá na grade Pra brigar com os outros cães Tem vezes que não Mas tem vezes que sim E se uma hora ou outra Aí E ficar brigando na grade E eu não tiver aqui Infelizmente a grade Pode abrir E pode acabar brigando Então eu tenho que tomar Muito cuidado A respeito disso E tá muito delicado Muito delicado mesmo Né? A situação Porque agora Tem mais cães aqui em casa Eu tenho que doar A cachorrinha Que veio da rua Né? Mocinha Né? Ela veio pra cá Vai ficar aí Né? Como é que vou doar Aquela bichinha? Eu peguei muito apego Por ela mesmo A Ilana também Né? Só que aquela questão Eu peguei muito apego A Ilana Mas a questão É que eu preciso de espaço E aí? Como que a gente vai fazer Nessa situação? Tem aqueles que falam Não, fica com cachorro Fica com cachorro Beleza Mas e o espaço? Como é que vai fazer? Eu não posso manter Os cachorros Mais presos Do que soltos Eu tenho que manter Mais soltos Do que presos E pra mim Poder manter Mais soltos Do que presos Eu tenho que ter Segurança Inclusive mesmo Aqui em casa O barão A índio A larica A miúcha Esses cães aí Eu posso soltar Eles todos juntos Igual antes Não tem problema Mas eu tenho que manter Segurança Eu tenho que ficar Em cima Eu tenho que ficar De olho Agora quando solta Eles Quatro Por exemplo Ali na frente E a Ilana Tá ali no canil Aí dá problema Que a índio Vai lá brigar E a partir do momento Que a índio Vai brigar A miúcha Vai também E através disso Causa Um certo problema Naquele ambiente Que se a larica Passar perto A índio Pode querer pegar A larica E nessa questão Desse clima O barão Pode entrar no meio E se o barão Entrar no meio Com a índio Querendo brigar Ali na grade A índio E o barão Eles podem entrar Em conflito Então tipo assim Gente É como se fosse Dominó Você coloca um tanto De dominó Em pé Entendeu Tá tudo bonitinho Mas a partir do momento Que o primeiro cai Os outros caem tudo Dá aquela bagunça Dá problema Então tem que manter Ali o equilíbrio Tudo certo Porque se desequilibrar Um Os outros podem entrar também Então dá problema Então por motivo De segurança Por motivo De segurança Por motivo De espaço Por motivo Que eu tenho Deixar os cachorros Mais soltos Do que presos Eu vou estar Disponibilizando A Ilana Depois de bastante Tempo Que ela veio aqui Para casa Para ser doada Agora chegou A hora Sim Ela ser doada É uma cachorra Linda Maravilhosa Não tenho nada Queixar dela Além disso Infelizmente Ela gosta de brigar Muito Se deixar Ela briga muito Então Ela tem que ficar Numa casa Que tem só ela Aí vai ser Mil maravilhas Que a pessoa Vai poder sair mais Com ela Para passear Vai poder brincar Mais com ela Então Precisa de alguém Irresponsável Que fique Com a Ilana Que não tenha Gatos em casa Que não tenha Outros cães em casa Ou então Se tiver por exemplo Outro cão em casa Que tenha segurança Para poder fazer O manejo com ela Por que eu estou Falando isso? Porque aqui em casa Como tem 10 cães E eu tenho que Manter essa certa Segurança E eu vou falar Com vocês a verdade Que uma pessoa só Cuidar de tudo isso É bem cansativo Ainda tem o cachorrinho Que a gente está cuidando De madrugada Às vezes a gente Fica acordado Para poder cuidar E tem vezes também Que eu saio daqui Tem vezes que eu vou de tarde Tem vezes que eu vou à noite Vou para a casa de pai Ajudar lá Então para mim também É puxado Eu tenho que ajudar lá Ainda a mexer aqui Às vezes eu venho aqui para casa Uma hora da manhã Eu estou lavando canil Estou soltando cachorro Às vezes lá para duas horas Da manhã mais ou menos Estou ainda fazendo manejo O cachorro está solto Para correr para lá e para cá Porque eles têm que correr Todos os dias Quer dizer então Que eu estou soltando cachorro Só de madrugada? Não De dia também solta Cachorro que eu solto de manhã Solto de tarde Solto de noite Só que às vezes de noite Não dá para me soltar Logo de imediato Eu não posso deixar solto Sair De uma hora ou outra Infelizmente no caso da Ilana Ou então da Angel Elas começam a brigar Na grade Porque a Angel Ela consegue abrir a grade Então se soltar E ela ir lá brigar Com a Ilana Pode acabar Infelizmente Delas brigando ali na grade Sem ter ninguém para separar Ela acabava Abrindo a grade E quando chegar Aconteceu uma coisa pior Então eu tenho que preservar Pela segurança dos cães Então a Ilana Ela veio aqui para casa Para doação A gente resolveu ficar com ela Durante bastante tempo Para mostrar como que era E agora a Ilana Está para doação Tá bom Quem se interessar Na Ilana Gente Entre em contato comigo No Instagram Está aqui embaixo Arroba Francisco Bora Brasil Me chama lá Que eu vou estar avaliando O perfil da pessoa No Instagram Para poder ver Realmente se a pessoa Tem condições Para poder estar criando Aquela cachorra Se tem segurança Para estar criando Aquela cachorra Então o legal É avaliar primeiro Para ver se a pessoa Realmente gosta Para poder estar levando Sendo assim A gente vai poder Ter mais espaço Para poder fazer Mais manejo Ter a outra cachorrinha Também que a gente Pegou no mato Que também é para doar E teve aquela questão Do Ziar Que foi e voltou E está aqui em casa Ele foi doado E acabou voltando Então eu não posso Ficar com essa quantidade De cachorro aqui Porque uma hora ou outra Pode acontecer um problema Então eu tenho Que prevenir isso Tá certo? Então eu espero Que tenha ficado Claro para vocês E falar com vocês A verdade Que eu estou muito triste Eu pensei muito Durante essa semana Para poder estar Tomando essa decisão Não foi uma decisão Da noite para o dia Agora mesmo Essa madrugada Era mais ou menos Duas e meia Mais ou menos Quase três horas da manhã Eu estava lá Soltei ela Ficou brincando O quintal Eu estava lá Cuidando do cachorro E eu fiquei olhando Ela correndo assim Chega E dá um aperto No coração Você vê a cachorra Brincando A cachorra Pegando mordedor E tudo Aí pega a cachorra E doa É uma cachorra Completa Se for para treinar Ela para fazer uma proteção Ela vai fazer uma proteção Ela é tipo barão Então é uma questão Que é um amor de cachorro Só que eu preciso De espaço E eu sozinho Para poder cuidar De todos esses cães Que são Muitos deles Bem delicados Não é fácil Para você ter uma ideia Mesmo tem dia Que eu vou cuidar Do pelo do ziar Só para cuidar Do pelo dele Vai umas quatro horas Para cuidar daquele pelo Então não é fácil A situação E tem que tomar Um certo cuidado Para poder estar cuidando Do pelo dele Então é muito cansativo Mesmo E agora cuidando Também desse cachorrinho Teve também A mocinha Que a gente teve Que cuidar também Durante bastante tempo Tem a outra aí Que é para doar Então tipo assim Vou falar que você Teve um período Para cá Que foi bem tenso Né Mas graças a Deus As coisas vão Fluindo As coisas vão dando certo E estou passando aqui Para poder comunicar A vocês A respeito disso E também A respeito da segurança A respeito do espaço E a respeito também Da Ilana Que agora Ela está disponível Depois de muitos meses Agora ela está disponível Para doação Tá certo? Então a gente vai estar avaliando O perfil Das pessoas que se interessam Para a gente estar vendo A respeito disso Tá bom? É triste gente Espero que vocês tenham entendido A respeito disso Mas é devido A segurança Ok? E também falar com vocês A verdade Não fica barato Cuidar desse tanto de cachorro Não Tá bom? Ok? Para cuidar de cachorro Tem que ter segurança Tem que se importar Com a saúde do animal Tem que se importar Com o lazer E também tem que ver A questão de deixar eles Mais soltos Do que presos Então aqui Como não pode soltar tudo Deixar tudo solto Então eu tenho que fazer manejo E manejo não é fácil Para poder estar fazendo É muito cansativo Para falar com vocês a verdade Eu aqui Tem anos que mexo com isso aí Então É bem cansativo mesmo Entendeu? E a gente não mexe Eu estou falando Só com os cães aqui de casa A gente mexe com outros cães De fora também E dia mesmo aí De madrugada A gente sai Para poder levar ração Para alguns cães na rua Cara Eu chego em casa Já caçando cama Para me deitar Aí algumas pessoas Até mandam mensagem No whatsapp Às vezes Manda mensagem No instagram Comenta Aí às vezes fala Nossa você não responde Nossa tem hora Que eu não tenho tempo Nem de almoçar Tem dia que eu não tentei Nem de jantar direito Entendeu? Então é Bem puxado aqui para mim Eu moro sozinho Tem muita coisa para fazer aqui Então é bem corrido Galera Mas que acompanha o canal Às vezes não vê nada disso Imagina se eu fosse filmar Um dia inteiro Realmente inteiro Da hora que acorda Até a hora que vai dormir Né? E ainda para vocês Terem uma noção De vez em quando Eu estava tirando um tempinho Da volta Da casa da minha mãe De noite Passar na praça Ali para poder fazer um pouco De exercício Só que agora Não tem nem como Eu já tenho que vir direto Né? Então É complicado Gente Aproveitando Dá uma força para a gente Nosso outro canal Francisco Bora Brasil Se inscreva lá também Tá aqui na descrição Desse vídeo Por favor Dá uma força lá E se vai estar ajudando A gente bastante Tem alguns conteúdos lá Espero que vocês gostem Tá certo? Gente Mas é isso aí Bora ver quem é Que vai adotar A Ilana Ela tem que ser Uma adoção Bem consciente Do que está fazendo E bem responsável Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Por que Que ela vai ser doada Né? Sendo que ela veio Para cá Para ser doada É o ciclo Ela A gente pegou ela Para poder fazer manejo E para doar Certo? Mas antes dela Também teve a outra A Akira também Que veio para cá A gente pegou ela Fez o manejo E doou Né? Muita gente xingou Na época Por causa que eu tinha doado A cachorra Ela veio para cá Para a gente doar Entendeu? Essa outra também Veio para cá Para a gente doar Também Já pensou se eu fosse Ficar com todos os cães Que veio para cá? Né? Tá doido? Minha casa aqui Ia estar lotada Se vocês acompanhar Alguns vídeos mais antigos Vocês vão ver A quantidade de cachorro Que já passou aqui em casa E teve outros Que não tiveram oportunidade De vir aqui em casa Porque aqui em casa Estava cheio de cachorro Teve cães Que realmente precisavam De uma certa Atenção Teve um caso mesmo De um Hot Valley Que o cara me parou na rua E me falou a história dele Que o cachorro estava muito bravo Que o pessoal não estava colocando mais a mão Só tinha um cara mesmo Que estava colocando a mão nele E o cachorro Era muito bravo Mesmo mordia até ferro Infelizmente Eu não pude trazer o cachorro Para cá Para a gente tentar Acalmar o cachorro Ver como que era Não deu para mim ir lá também Né? Porque lá dentro Eu vi que ninguém entrava Então foi uma questão Que eu não sei nem o que virou Não sei se doaram Mas com certeza doou Né? Que estava num lote Parece Então eu não tive mais contato Com o rapaz Não via mais Então É complicada a situação Né? É complicada A gente não consegue ajudar todos Mas aqueles que dá Para a gente ajudar A gente providencia Ajudar Moço Tentei fazer um resumo E o vídeo ainda ficou grande Mas é isso aí Espero que tenha entendido Tá bom? Espero que não venha me criticar Falando um monte de coisa Porque tem gente que é assim Infelizmente Critica muito Né? Mas é igual eu estava falando A questão do Ziar mesmo Porque muita gente Pediu para me ficar com o Ziar E hoje Muitos daqueles que pediram Para me ficar com o Ziar Hoje em dia Nem acompanham Nem ajudaram Já alguns sim Acompanham E ajudam E agradeço muito Tá bom? Alguns aí Se tornaram até membro do canal Então Muito obrigado mesmo A todos vocês Então gente É isso aí Ai meu Deus Fiquem todos com Deus Mete um like nesse vídeo Um forte abraço E eu vou estar falando Para vocês aqui também No próximo vídeo Um pouco a respeito Da Lili E a Rubi A Rubi que pariu Lá na casa de mães Filhotinhos Que a cachorra É da irmã Da minha cunhada E voltou para a casa Da minha cunhada E a Lili roubou Os filhotes Da Rubi No próximo vídeo Eu vou estar falando com vocês A respeito disso Que eu entrei em contato Com eles Eles me falaram Bastante coisa importante Lá Interessante a respeito Desse caso O pessoal está até preocupado Também a respeito A cachorrinha Ficar sem os filhotes A questão do leite No peito Um monte de coisa Gente é muita coisa Meu Deus do céu É muita coisa Então gente É isso aí Um forte abraço Agora vou dar um jeito Para a gente ver Uma pessoa bacana Para poder estar criando A Ilana Com responsabilidade Vai estar abrindo Mais um espaço aqui Para poder estar voltando Um cão para lá E outra coisa Gente Esqueci de falar com vocês Aqui Muito importante Eu tenho que resolver Essas questões Antes do período De chuva Antes do período De chuva Porque minha casa Um tempo atrás Alagou Né A água entrou ali Veio tudo Do lado da minha casa Entrou no portão Que estava ali E alagou Beleza Eu mudei o portão De lugar Resolveu a situação Mais ou menos Mais ou menos Porque não resolveu Total não Porque o piso Da minha casa Eu vou ter que levantar Ele agora Vou ter que mexer No piso Lá de baixo Vou ter que levantar O piso Lá de baixo Vou gastar bastante Para mexer com isso Para poder jogar água Lá para fora Porque se chover muito A água vai descer Ali no beco Eu A gente colocou A cerâmica Ali do lado Para poder colocar O cachorro Do outro lado Tem um reguinho Assim Se a água Vim cair no reguinho Vai embora Não vai lá no canil Mas aí Minha casa Agora Ficou mais baixa Então Quando chover Se eu não fazer O piso Logo aqui A água Lá do beco Pode descer E acabar Entrando dentro de casa E a água Ali da frente Ela desce Cai no ralo E vai embora Mas se chover muito Pode acontecer De entrar água Aqui dentro Então tem isso Que eu tenho que fazer Para poder resolver E a questão Também dos cachorros Como é que os cachorros Vão ficar lá no beco Se tiver chover Minha água Vai entrar lá no beco Não pode ficar cachorro Lá no beco Então eu posso fazer o que? O ziar Pode ficar naquele cantinho Na onde que a água Não vai E levanta o piso Da casa E aqui dentro de casa Eu coloco aqui A larica E a mocinha Na época de chuva Desses dois cachorros Dentro de casa Na hora que elas for fazer Necessidade Tudo é fazer aqui dentro de casa Que não pode sair lá fora Na época de chuva Cara É bem complicado A situação Entendeu? Porque O canil Eu preciso de espaço Ou então eu vejo Um manejo aí Igual mesmo a Ilana Vai para a casa De alguém E na época de chuva Eu coloco as duas Lá no canilzinho temporário Pode fazer assim também Eu vou ver o que vai dar Para fazer Mas primeiro Eu preciso de espaço Preciso de espaço E a que eu vi aqui A forma De resolver É essa E também Pela segurança Dos cães E além disso tudo Tem o cheiroso Que a gente tem Que continuar cuidando Até ele ficar bom Não sei quanto tempo Vai durar isso E depois ainda tem Que doar ele também Gente É bastante trabalhoso Mas vai dar certo É bem cansativo Que ainda tem que ir para casa Do meu pai Tem que ajudar lá também Então Vai dar certo Negócio não é fácil não Mas vai dar certo E Deus ajuda Que eu não adoeço Porque se eu adoecer O bicho pega Esse cachorro aí Depende de mim Espero que vocês tenham entendido Desse vídeo O ponto em questão A respeito da doação Da Ilana Porque ela vem para cá Para doar Estou repetindo de novo A mesma coisa Mas é Para entrar na cabeça De uns aí que não entendem E o seguinte Já está disponível Quem quiser Ver sobre a doação Entre em contato No Instagram Arroba Francisco Bora Brasil Está aqui na descrição Vou deixar aqui na tela também Que aí a gente vai estar Avaliando o perfil Está certo? Não é o primeiro Que entrou em contato Vai doar não A gente vai estar Avaliando certinho Porque é mais fácil A Ilana Do que a cachorrinha Que a gente pegou ali No mato Infelizmente Essa é a questão Porque tem gente Que quer uma cachorra Com um drive mais alto Uma cachorra Poder fazer Uma certa atividade E tudo Então Varia de cada um Mas está aí Está disponível E a outra também Gente Está aí também Para doação Vê alguém aí Se você está acompanhando E conhece alguém Que quer uma cachorrinha Vai cuidar com responsabilidade Entre em contato A gente está com essa filhotinha E a gente tem que doar A gente precisa de espaço Aqui Está certo? Forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau